Como nos anos anteriores, aqui amanhã do dia do desafio começa bastante animada na Eucatu com a professora Cris Nascimento, né, que trouxe hoje essa galera pra dançar de novo fazer exercícios 15 minutos aí pra contabilizar e quem sabe de Paraná chegar pela sétima vez consecutiva campeão, né professora? Exatamente, como eu falei com o pessoal aqui, a Eucatu é a empresa que sempre participou e é um dos maiores números que a gente consegue registrar eles procuram pra que nós venhamos aqui fazer esse movimento com eles então eles incentivam bastante os funcionários a realizarem as atividades por uma questão de saúde, qualidade de vida então nós iniciamos a atividade agora, nós vamos atender mais alguns outros locais com a realização das atividades pelo município e quero convidar todos vocês pra participarem hoje à tarde nós vamos fazer o encerramento lá no CEDEL 18 horas, na aula que a gente realiza lá E lá tem muita gente? Lá tem bastante gente As aulas elas acontecem normalmente segunda, quarta, sexta e sábado e hoje veio de encontro a aula e nós vamos realizar o encerramento lá com o pessoal do SESC, do SESI e demais parceiros pessoal envolvido nesse dia do desafio Agora quem tá acompanhando as imagens aí, tá observando o pessoal fazer os movimentos falam assim, ah isso aí é facinho É fácil, mas exige aí o empenho né Exige, exige bastante Eu tava até comentando com eles Teve um pessoal saindo aqui dizendo Eita, agora eu vou ter que ir ali em casa tomar um banho 15 minutinhos de atividade já faz toda a diferença minha gente É por isso que o lema do dia do desafio é esse Começa com 15 minutos né, pra dar o start na vida da prática esportiva Começa com 15 minutinhos, daqui um pouquinho tá aumentando pra uma caminhada e tá pegando gosto pela coisa e indo fazer aula comigo lá no CEDEL Tá certo, então a gente agradece aí a professora que veio aqui na Eucatur mais uma vez, né, movimentar essa galera durante 15 minutos pra dar, como ela disse, um start pra que eles possam começar uma vida de prática de exercício que é bom pra tudo, pra saúde, pra mente, pra o corpo Enfim, hoje é o dia do desafio E claro, você também está desafiada aos seus 15 minutos de exercício Obrigado por assistir!